Tu és santo, poderoso Tu és santo, poderoso Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Magnifiquemos ao Senhor Aleluia! Ao Rei que é digno de louvor Excelso Excelso Supremo Supremo Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Rosana! 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 Rosana ao nosso Deus! Rosana, 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 eu quero ouvir Rosana, vamos pra cantar. Rosana, 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 eu quero ouvir Rosana, Rosana, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, um motivo que louvou em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra viver, nos trouxe grande salvação. Rosana, 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 o nosso Rei, aleluia. Rosana, 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 o nosso Rei.